a gente começa agora o horário mentira EPC a copa tá bem começa a começar como pessoal fala como pessoal fala que o horário mentira só na época de política começa agora o horário mentira opinião? Pega 2018 tá aí o horário mentira tá aí mas ele podia usar de 2008 usou o método do Política e Corrupta pera o horário mentira o horário ilusão tá aí ó tá aí ó tá me iludam me iludam eu tô entendendo a tua preocupação dizer que o Brasil vai se classificar que tem condições de ser o primeiro colocado grupo não significa dizer que esse grupo ah não Brasil vamos lá não é só o horário do mentiroso ele tem uma característica ele vai exigir muito da seleção brasileira viu a seleção brasileira se ela entrar porque se você olha Sérgio Suíça Camarões viu aí ó de novo aí ó aí ó a mentira pega o de 2018 olha olha o palavreado mas 2018 dói porque se você pegar 2018 e essa mentira 2018 2018 vai falar mais verdade do que 2022 já e ele quer mentir 2022 pra fazer uma propaganda 2018 pra não falar que teve isso tchau Gabriel só diga uma coisa parabéns YouTube 2018 analisou de outro jeito 2022 ele tá analisando de outro jeito tchau cara é tipo politicagem né o político tá num partido depois de quatro anos tá num outro partido né não é Gabriel sai Gabriel vai lá dá trinta pinha nas costas eu vou desligar tudo eu vou desligar até um quadro de energia pra plantinha ah você é uma dura agora o carro com a boca cara ele só tá comentando que não pode mais nada tu fica com uma putaria você quer um titular tá no mundo você já tire mais mais título no mundo não era assim que ele falava cacau era assim e ela vai dar grana a metade não fica discutindo nada de comida comigo aqui a gente pode comentar né a boa hora mentira eu agora mudou sabia vai lá agora é tá aí aí ó o jingle do partido é mentiroso aí ó olha o jingle outro jingle outro jingle outro jingle do partido mentiroso os caras tão cantando ele tá com o politicagem mas vai contar ele vai contar ele vem contar ele o que é essa merda aí viemos aqui pra ver o cacau é vogado era o cara da torcida do meio então vamos, vamos, vamos voltando lá porque o cacau com tantas copas e Copa América e Copa Contra Nações o cacau não tem cara ele não pode mais nem escutar a medida que eu tô falando uma bobagem eu tô falando não é pra me sair com de puro aí não não pode rir porque o tatá tá falando merda não foi daqui vou ligar com a Larissa eu tô assim desde sábado porque a verdade doeu e você quer ver a verdade ser doída vai no YouTube e coloca sorteio do grupo da Copa 2012 Globo tá lá a verdade então vai fazer isso aí meu irmão principalmente Copa e do politicagem ficar discutindo não Copa eu vou assistir no Sport TV e eu vou pegar no Brasil cívico tá discutindo com um cara que sabe que não sabe nem que tu existe cara repito se ele usasse o mesmo argumento em 2014 que a final fosse Brasil Argentina eu ficaria calado mas na simulação que ele fez em 2018 Brasil Argentina simulação em 2018 simulação em 2018 Brasil Argentina final simulação em 2022 Brasil Inglaterra ele deu uma testada de mentiroso de corrupto de político de político esse receio de ser eliminado na primeira fase é é emocionalmente é importante então acho que é um grupo difícil pro Brasil não é impossível aí eu concordo com o Milton pra ser campeão tem que tempo passado passado então gostei assim em 2010 era Costa do Marfim Coreia Coreia em Portugal e no jogo da Costa do Marfim meu pai meu avô tem o primeiro derrame o Brasil passou não não foi derrame a vc a vc a vc a vc isso é importante que o dia crescer use essa fase de jogos difíceis pra crescer porque o que vem depois então agora pera aí pera aí ó vai vai lá vai o o Brasil fala mentira aí ó fala mentira aí ó aham que tem as tradições de Uruguai e Portugal mas tem engana pelo caminho se engana a minha final vai ser com esse time aqui Brasil e Uruguai essa daqui é a final do mentiroso esse daqui é o país que vai fazer a final com o Brasil tá ó o Caio o Rojo que eu só fico colocando ou eu não posso sair pegar um outro lado de lá mas fica a segundo então eles entenderam que o Brasil deve encarar eles devem jogar onde está um outro Uruguai que é o segundo da chata olha a mentira ele quer que o Brasil jogue com o Uruguai na oitava é um mentiroso mesmo né é um mentiroso mesmo apague isso aqui ó apague isso oitava não vai ser oitava não vai ser Brasil-Uruguai Uruguai só na final Portugal e a noitava aí tem que passar aí vai pras placas de final dá uma olhada de onde viria o adversário do Brasil das quartas de final daquela chave que tá aquela chave onde tem só Espanha e Alemanha aqui ó ainda tem uma repescagem também quem ganha da repescagem vai pra já pro grupo já grupo é toda teoria que foi brilhante no Esporte TV eu achava bom o Brasil porque todo mundo não tava falando pode pegar a Alemanha pode pegar a Dinamarca que eram os times do grupo ou os Estados Unidos você perde na Alemanha na primeira fase vamos imaginar você tem recuperação você vê os outros dois você tá crossificado pra outra fase depois você perde nas oitavas acabou a Copa entendeu então volta aqui nessa história aqui nessa brincadeira aí eles escolheram que fosse eu botei o Brasil ali então erradíssimo erradíssimo pra mim Portugal eu gana Uruguai não só na final o tiro o tiro pode sair pela culatra pega é quarta de final quarta de quarta aqui a final de 2002 e a semifinal de 2014 e aí estariam se enfrentando uma possível enfrentar mais nas quartas de final ou então Espanha você tinha pensado eles vai cantar nessa sequência é é receba eu falo um lobo de pedreiro receba mas pode ser Espanha e Croácia vice-campeão mundial que passaria o Espanha e o Croácia o Brasil vai para o Espanha eu acho que ela vai para a próxima retrativa você vai em um pote algum você jogando o que estão jogando mas aí em vez da sócia de final que eles arrumaram ali final mentirosa também não eu falo o dia dos rodeio fizeram uma simulação vergonhosa então ela vai na primeira e ela tem como passar por exemplo a Dinamarca nas oitavas ela tem como passar aí é que um bicho pegava ali Argentina ou Holanda a centro final se não for com a Argentina vai ser com a Holanda não tem como escapar muito disso é quarta de final com Portugal ou com ou com oitavas vai ser com Portugal então peraí oitavas vai ser com Portugal quase de final vai ser com a Alemanha as semifinais vai ser com a Holanda e a final vai ser com o Uruguai a mentira tá aí ó a mentira tá aí a mentira tá aí a mentira tá dando de de sem mão agora eu não tirei ninguém ai ai ó dando de João sem mão graça da Deus querendo sai daí pera 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 aquela boca porra caralho tá só falando tá igual a Hedna você é o satanás da Hedna só pode que eu não toco Esporte TV vai dar de mil a zero na Globo tá não vai assistir caralho não vai ficar da porra calado que é o outro caminho eu é que se eu eu não votei só só você tá que nem o carroça foi contra o Brasil foi só colocando mas eu falava isso agora agora vou jogar França olha o que pode ser essa Copa do Mundo já imaginou se vocês conseguiram acertar os adversários sabe mostra lá é mostra lá sabe quando isso vai acontecer nunca 2010 Holanda 2014 a Alemanha 2018 a Bela aqui pelos cálculos do Caio do Lozete do Rodgers pegaria um europeu nas quartas das finais é mas já pode ser nas oitavas pode ser Portugal claro não escapa de Portugal não escapa no Uruguai é só na final Portugal já pega nas oitavas aí também aí eu aceito Portugal ou Gana seria um fato que não existe vai ser uma Copa terrível o Brasil tem que pensar só no Brasil não dá pra pensar no outro mas seria mais complicado pra mim é o europeu europeu como Alemanha como Holanda mais complicado mas tá tudo no caminho aí vai ser campeão desse vamos ver tomara 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 que assim que assim seja voltando já Galvão no Ivermo em Novembro Tchau